Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar finalizando o serviço que eu comecei aqui nesse tanque é o efeito madeira com argamassa C3 eu dei uma tinta de fundo com pigmento ocre e agora eu estou passando o verniz na cor emboia estou passando esse verniz e vou estar terminando aplicando o verniz aqui fácil de espalhar então Rapidinho a espalha Se você está gostando do serviço, dê o seu like Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo Que você vai estar contribuindo muito para nos ajudar Estou usando a cor embuia, mas você pode usar outras cores Fica a seu critério Esse verniz aqui é base d'água E aí Se inscreva no canal. Secagem rápida. Aqui eu misturei um pouco de pigmento preto nele. Alguns lugares aqui vou estar escurecendo. Onde tem um nó, pode vir fazendo isso aqui, escurecer um pouco. A frente aqui, como é que ficou? Para fazer o rejunte, eu usei pincel fino. Coloquei um pouco de pigmento preto na tinta acrílica branca. Vou fazer esse rejunte aqui. Aqui na lateral é a mesma coisa. Ficou troca. É isso aí. Se vocês gostaram, dê o like aí. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Amém. Tchau. Tchau.